Se a vida está difícil, lembra-te de mim, lembra-te de mim. Olha, vou chorar, estou muito comovida. Já, já, já. Não é que ela só chorasse ao fim de umas boas 30 horas, começa bem. Somos o 3 por todos, toda a Renascença em conjunto para lhe dar 50 horas de emissão sem parar. União audiovisual, são vocês os visados. É por vocês que nós estamos aqui. Temos mesmo que agradecer a todos, à Renascença, à AGEAS, a todos os artistas e entidades. O donativo foi de 5 mil euros para a lhe dar. Obrigada. Estamos juntos, estamos todos juntos, estamos todos a fazer para que todos nós possamos ficar melhor. O que vocês estão a fazer é extraordinário. Deixa-me a mim e a toda a gente que faz parte desta comunidade emocionada. Não tinham que o fazer. Muito boa noite e muito obrigada por estar acordado a acompanhar esta emissão das 3 da manhã. É mesmo verdade? Vocês estão mesmo aqui 50 horas ou tipo que não partes? Não, não, não. É mesmo verdade. Capinha, bem-vindo. Olá, Capinha. Muito obrigada. Que amor. É a minha mãe que me perdoa, mas esta é a mãe mais querida que eu já vejo. Agora já percebemos tudo, Capinha. I will give back to you Fica perto de mim Tu não és embora Preciso de ti Dizer que isto parece uma espécie de live nos anos 80. Sim. Muitos artistas se associaram e se juntam e vêm mostrar o seu lado solidário. É verdade e com grande boa vontade. Só que é feito aqui pelo Grupo Renascença e pela Rádio Renascença. Quanto tempo falta para tu voltas Eu já não conto dias, conto o precipício Parabéns, antes de mais. Porquê? Olha, porquê? Porque é muito fácil de falar e às vezes é difícil de fazer. All we need is love, love Dame o teu amor E eu dou-te o meu E a casa, e a casa All we need is love, love Está nas tuas mãos Este mundo é teu, all we need is All we need is love Inês Lopes Gonçalves É nossa, é nossa, é nossa, sim senhora É uma contratação E estamos muito contentes por isso, foi uma grande entrada Foi uma entrada à vedeta Escoltada, escoltada por um Celurança Olha, uma dúvida aqui Escoltada, escoltada por um Celurança Memórias que nem sempre me lembrei Enganei-me, não enganei-me É porque estou a ouvir um telemóvel Podem parar com o telemóvel Pó, Joana, desculpa Claro que sim Estou a ouvir Amanhã será bem melhor Pou, só bem que não sobra A minha curiosidade é Há músicas que dá para Têm tempo suficiente para vocês irem a lavar os dentes, ou não? Já conseguimos, inclusivamente, tomar banho Imagina tu E então? E então? Que bom, Fernando Tourdo Toca a garota Se vocês puderem mais água, dá mais fininho Faz lá, faz lá Um músico Isto é o meu lar Agora o Tim passa mais tempo no lar Pois então, sou eu e muitos, não? Mas é no lar, não é na casa No lar, a casa do tio Sim, calma Um lar Não, é um lar de idosos Sim, então Calma, calma Como é frisar Ai, que falta de respeito Como é fim Filipe, quero reformar o Tim compulsivamente Mas tens fé? Ou seja, não é às discotecas um adeus, mas um até já! Eu espero que sim Segui com essa alegria toda Eu sei É do sonho É do sonho Agora passado no rocio Quer-te esqueças ou guardes Mais cedo ou mais tarde Vais-te lembrar E se eu te esconder no mar Será que te vais andar? Só te quero ver feliz A tua maior fã deste grupo, sabes quem é? A Filipe Galrão, por falas de comida Exato É a massa do meio-dia Adoro massa, obrigada A Filipe tem a massa do meio-dia, da uma, das duas, das três Quero um pão com manteiga Com, eu estava à espera de um nível de rebugice Querem que eu conte histórias? Querem, eram os óbvios Ó Joana, vê se entras na linha Porque um dia destes levas com a marreta Pois levo Pois levo É do sonho Baixo 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 Rápido Vem, vem pra cima Não sou só Um, dois, dois Isso E me leva com você E leva com você Minhas amigas avisando Esse cara é malandro Por mais que eu digo Não me consegue esquecer É, eu estou a hora Não é um bebê Estão com cara de caso Trouxeste o bebê? Por quê? Trouxeste o aniquinho aqui Mas deixa-me ver Pronto Está aí, está bom? Ai, com medo Ai, eu não acredito É um boneco É mesmo um boneco É um boneco Parece o Chucky Diabólico Queres pegar ele? Ai, que louvor Cuidado Não se mexe assim Com o coração de uma mãe? Ai, meu Deus E obrigada pela coragem De nos vir visitar Neste estado em que estamos Tantas horas depois Sem dormir É muito arriscado E vim preparado Com os santos olhos Caso fosse necessário Este é bom o santo E esta emissão É particularmente histórica E importante E estou muito agradecido Às três da manhã A todos nós profissionais Sinto-me orgulhoso Daquilo que foi o trabalho Que fizeram e que fazem Uma grande salva de palmas Presta as três mulheres Extraordinárias Presta fazer 50 horas A Ana, a Guipa e a Joana Muito, muito obrigada Obrigada 50 50 51 horas em direita Está feito Ainda bem que já acabou Beijinho 50 50 51 59 60 60 60 60 60 61 61 Obrigado.